Olá, muito bom dia! O temporal que caiu no sul do país nas últimas semanas trouxe prejuízo para muitos agricultores. A queda de granizo afetou mais de 1.500 produtores rurais de Santa Catarina, que agora lutam para reconstruir o que sobrou. A chuva ao longo dos últimos dias destruiu plantações e causou prejuízo a agricultores do Alto Vale do Itajaí. Segundo a EPAGRE, os maiores estragos aconteceram em plantações de fumo, soja e de milho. Apesar do granizo e do vento ter atingido casas e galpões, a Defesa Civil de Santa Catarina não registrou feridos e desabrigados. As cidades de Embuia e Dona Ema foram as mais afetadas. Em Embuia, 231 residências ficaram sem energia elétrica. Já em Dona Ema, o temporal com granizo atingiu o município por três dias consecutivos. A Prefeitura chamou os funcionários que estavam de férias para ajudar na limpeza da cidade. A perspectiva que nós temos é que esse tempo ainda se estabeleça essas condições climáticas extremamente desagradáveis para os nossos agricultores até o final dessa semana, sendo que essas condições são extremamente pontuais. Há locais dentro do próprio município que não caem uma gota sequer de chuva, enquanto outras propriedades são completamente devastadas, tanto as suas construções quanto as suas lavouras. A agronômica, Vidal Ramos, José Boatê, Santa Terezinha, Rio do Campo e Aurora também contabilizaram os estragos, sobretudo nas plantações de tabaco, milho e de cebola. De acordo com o levantamento da Associação dos Fumicultores do Brasil, mais de 1.500 produtores de tabaco tiveram prejuízos na última semana por causa do granizo. O que a gente pode orientar a esses produtores é que eles tentam juntar o máximo de folhas que quebravam possíveis, deixando suas vergas e amostras nas lavouras para que nossos técnicos consigam fazer as avaliações e posteriormente elever os prejuízos nessas lavouras. E olha, enquanto algumas cidades sofrem com excesso de chuvas, como a gente viu agora, outras enfrentam dificuldades com a falta dela. No oeste de Santa Catarina, diversas cidades decretaram situação de emergência. Em muitas regiões rurais, nem o abastecimento de caminhão-pipa resolve a situação. Durante o mês de dezembro, só choveu 3,6 milímetros na região oeste catarinense. Isso por conta de uma tempestade de verão há quase duas semanas. A população de São Miguel do Oeste já enfrenta um racionamento de água desde novembro. Agora, palmitos, chancherê e chaxim também decretaram situação de emergência. Nós íamos atendendo 20 propriedades, agora já estamos com 50. Na seca passada, até a metade do ano, até maio, abril do ano passado, a gente chegou a atender quase 90 propriedades no interior do nosso município. Então, a gente, infelizmente, vai chegar nesse pico aí pelas previsões do tempo. Não temos chuva a curto prazo aí para amenizar essa seca. Para os agricultores, o momento é de contabilizar as perdas por conta da estiagem. Plantações de milho inteiras perdidas por conta da seca. E uma plantação desse tamanho não tem nem como fazer uma irrigação. E o soja também não desenvolve. O motivo é a falta da água. O governo do estado lançou um pacote de ações para ajudar o produtor do campo. E nós estamos com toda a equipe da IPAGRE de plantão atendendo os produtores para o PROAGRO, para que nós possamos liberar o quanto antes o PROAGRO dessas lavouras, para que os produtores possam, no mínimo, utilizar o milho para a silagem e preparar o solo para o próximo plantio assim que as chuvas voltarem. Ele deve procurar o seu município, a Secretaria da Agricultura do município, juntamente com a Defesa Civil e com a IPAGRE, que a IPAGRE fará toda a parte do PROAGRO e a Defesa Civil, toda a assistência humanitária aos produtores que precisarem também de transporte de água. Além de que, os prefeitos da nossa região estão todos mobilizados, atendendo os produtores em parceria com o governo do estado. Os prejuízos nas lavouras vão se refletir na produção de proteína animal, já que a ração depende dos grãos. Outras medidas também são necessárias para resolver a situação da estiagem, que afeta a região, todos os anos. Nós estamos intensificando cada vez mais a recuperação das fontes de água, recuperação das matas ciliar. Nós temos um programa em que o produtor acessa o recurso, tem até oito anos de prazo para pagar, sem juros, pagando em dia, ele tem um desconto de até 75% do valor que ele pegar emprestado para fazer as suas recuperações de fonte. O desafio do governo é que cada propriedade rural seja autossuficiente em água. O morcego não é um animal muito querido, né? Mas tem um papel importantíssimo na agricultura. É o que revela uma pesquisa da Universidade de Brasília. O estudo identificou que ele faz uma espécie de controle natural de pragas nas lavouras. Únicos mamíferos capazes de voar, os morcegos são comuns em propriedades rurais no Brasil. Apesar de muitas vezes perseguidos e associados à transmissão de doenças, como a raiva, eles são importantes nos ciclos ecológicos. Eles dispersam sementes e polinizam plantas, como por exemplo o pequi, fruto bem conhecido no centro-oeste. A gente tem uma ideia errada, principalmente porque a gente é um país agrícola e a gente fica muito influenciado quando tem ciclos de raiva que ataca o gado e traz prejuízo. Então não é só isso que os morcegos fazem. A gente tem mais de 1.400 espécies de morcego, só três comem sangue. Os outros, a maioria comem inseto ou frutos e néctar. O que não se sabia até o momento é que os morcegos insetívoros, ou seja, os que comem insetos que vivem nas cidades, também contribuem para o controle natural de pragas em plantações. O que a gente está mostrando nesse estudo é que os morcegos insetívoros se alimentam e retiram das plantações uma grande quantidade de insetos praga. A gente foi nas colônias urbanas de morcego, coletamos o cocôzinho do morcego e se não fosse o apoio do ITV, que é o Instituto Tecnológico da Vale, para fazer o sequenciamento e a gente saber o que tinha naquele cocôzinho, a gente não tinha conseguido realizar esse trabalho. Durante a pesquisa inédita no Brasil, uma surpresa. Na análise, foram identificadas mais de 40 espécies de insetos praga, muitos deles encontrados na agricultura, como soja, milho e algodão. Para isso, foram analisados os traços de DNA nas fezes dos morcegos. Para fazer o estudo, os pesquisadores da UNB capturaram cinco espécies de morcego em quatro colônias urbanas diferentes. Duas aqui em Brasília e outras duas em cidades goianas, como Valparaíso e Padre Bernardo, que ficam no entorno do Distrito Federal. Na agricultura, vários insetos pragas danificam essas lavouras e podem causar um prejuízo muito grande, obrigando muitas vezes o agricultor a fazer o uso de outras estratégias, como inseticidas, inimigos naturais, fungos e bactérias. Eles estão prestando um serviço ecossistêmico importantíssimo e gratuito. A estimativa dos pesquisadores é de que os morcegos podem gerar uma economia de 94 dólares por hectare de plantio de milho. Lembrando que o milho tem várias safras. Por safra, faz uma economia de 391 milhões de dólares. Então imagina que lucro que eles estão dando pra gente de graça. Tradição familiar que virou negócio de sucesso. Em uma pequena cidade no interior de Rondônia, um casal trabalha com a produção de rapadura e açúcar mascavo há mais de 30 anos. A história da agroindústria familiar Alcateia, localizada na zona rural de Presidente Médici, em Rondônia, teve início há mais de 30 anos. O gosto pela fabricação de produtos derivados da cana de açúcar foi herdado dos pais de Adalto, que transformou a tradição em negócio. O começo foi assim, foi aquela produção sobre a existência mesmo. Era muito tradicional na época. Famílias grandes, a gente veio de uma família de muitos irmãos. E aí a cana entrava como um suplemento pra família, pra não ter que comprar o açúcar. Então você tinha aquilo em casa. E aí quando a gente começou a produzir pra o consumo e percebeu que era um negócio bom, que tinha aceitação, a gente começou a melhorar pra fazer, pra comercializar. No início, tudo era feito de maneira rústica e artesanal. Mas com o passar dos anos e o grande sucesso dos produtos, a família Lobo teve que investir em maquinários e também contratar mão de obra. Atualmente, a agroindústria possui um engenho industrial. Trabalhou com engenhos pra capacidade pequena, né? Aí quando surgiu a necessidade de aumentar a produção, a gente já fez umas parcerias e adquiriu o engenho. Portanto, hoje é um engenho industrial. A gente mói... A capacidade é de 1.200 litros por hora, né? Por conta da demanda, a produção acontece o ano todo. São pelo menos seis pessoas trabalhando diretamente no processo de fabricação do melado, rapadura e açúcar mascavo. Produtos que têm mercado consolidado na região. A gente não consegue atender a demanda, né? Então, a gente sempre ainda fica... Tem pedidos, raramente a gente consegue, né? Porque na época, meio de julho, junho, julho, agosto, na época ainda mais seca, a canta bem madura, então ainda dá pra... Mas agora mesmo nós estamos já em falta, né? Um pouquinho com os nossos clientes, né? O trabalho é recompensado pelo reconhecimento que os produtos da agroindústria Alcateia tem na região. Graças a Deus a gente tem esse prazer de saber disso, né? Porque a gente participa das feiras, assim, quando possível, né? E a gente vê, o pessoal comenta, já comprou em um lugar e depois fala, ah, eu já consumi o seu produto, né? Em tal lugar e procura sempre. E mesmo no comércio, né? Os mercados, eles... A gente vê outros produtos, assim, né? Que a gente coloca o nosso lá, tem bastante, quando vê, acaba e o pessoal fala, não, o seu já acabou. Então, pra gente, é gratificante, né? Com a safra 2020 e 2021 comprometida, produtores de algodão se preparam para a próxima temporada. E o setor já sinaliza a preocupação com os trabalhos de semeadura, devido à alta nos fertilizantes utilizados nas lavouras. A alta no consumo, a produção inferior e os menores estoques de passagem mundial e nacional devem dar suporte à cotação do algodão em pluma neste começo de 2022. De acordo com as informações do CPEA, os valores aqui no Brasil devem continuar em alta na entre safra, devido aos preços internacionais, ao equilíbrio no setor de exportação e ao fato de que boa parte da safra 2020 e 2021 já está comprometida. Quanto à safra 2021 e 2022, espera-se que a produção aumente. Agentes indicam que com as chuvas mais regulares nesta temporada, a semeadura do algodão de segunda safra deve acontecer dentro da janela ideal, principalmente em áreas de soja do Mato Grosso, maior produtor nacional de pluma. Muitos estão preocupados com o elevado custo de produção no campo, devido às valorizações dos fertilizantes. Segundo a Conab, a produção nacional deve somar mais de 2 milhões de toneladas na safra 2021-2022. Alta de 10,7% frente à anterior e a terceira maior da história. A empresa de pesquisa e agropecuária Extensão Rural de Santa Catarina, a Ipagre, vem promovendo cursos para capacitar jovens que trabalham no campo. Qualificação importante que também reflete na produtividade. O curso dura nove meses e são três dias de capacitação por mês, onde os alunos se reúnem com direito a alojamento e alimentação. E são vários temas abordados durante os encontros. Participam desse curso jovens de 18 a 29 anos de idade de toda a região sul do estado de Santa Catarina. Aqui eles têm noções de empreendedorismo, noções políticas e sociais para seguirem no caminho e no ramo do agronegócio. Mas especialmente aprendem a entrar em um mercado que está cada vez crescendo mais, o mercado da produção de produtos orgânicos. O consumidor procura. É muito comum a gente não conseguir atender, não ter produto suficiente. Os mercados buscam o produto, a gente não consegue atender. O sul catarinense reúne o maior número de propriedades orgânicas certificadas do estado. Com essa qualificação, a expectativa é que mais produtores passem a investir nesse modelo de cultivo. O curso passa desde parte técnica, parte de legislação, legalização de agroindústrias, que é a aula de hoje. Mas o trabalho aqui vai muito além do que qualificar pessoas para investir em produção orgânica. O objetivo também é manter o jovem no agronegócio. A Josimara veio de Lauro Miller. A família dela tem produção de leite e ela se preocupa com o futuro. O pessoal busca saúde, né, que está muito... O pessoal está vendo que é importante, né, isso, então... E a gente, a propriedade tem que ir atrás disso, né, Porque o consumidor é quem manda. Se o consumidor é quem manda, é claro que os produtores precisam buscar esse conhecimento. A EPAGRE continua acompanhando esses alunos, mesmo quando todos retornarem para suas propriedades. E na prática, isso tem gerado resultado. Tudo faz parte do processo, aparece de tudo. Mas o retorno depois, assim, e já durante o curso, ele é bem positivo. A gente vem... Por isso que tem que continuar tudo desde 2013, né. No centro de treinamento da EPAGRE, em Araranguá, são várias produções orgânicas. O arroz, onde até gansos ajudam na produção. Banana, uma horta. Tudo isso serve como exemplo para o objetivo principal desses jovens. Buscar o tão sonhado certificado para a produção orgânica. Com a união dos agricultores, a ajuda da EPAGRE e a produção limpa ganhando cada vez mais espaço, A qualificação se torna fundamental. Eu acho que conhecimento é sempre válido, né. Então, sempre, assim, quando tem cursos que sou chamada, principalmente esse da EPAGRE, que é muito legal. E a EPAGRE tem na cidade de Lor Miller, então eles são muito atuantes e ajudam muito os produtores de leite. Então, a gente sempre busca conhecimento e está atuando nessa parte de cursos, né. Sempre bom. No acumulado de 2021, a saca de café teve uma alta de 42%. E com o preço ultrapassando a marca de R$ 1.400, o café, tão querido pelos brasileiros, registrou a maior média dos últimos 25 anos. A saca do café fechou 2021 R$ 843,00 mais cara, saindo a R$ 1.441,82. Esse é o maior preço cobrado pelo grão nos últimos 25 anos. Em dezembro de 2020, a mesma saca estava saindo a R$ 598,23. No supermercado, o café moído subiu 7% no final do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No acumulado do ano, a alta foi de 42%. Para agentes do setor, esse aumento pode ser explicado pela alta do dólar, visto que o grão brasileiro está cotado na Bolsa de Nova York, o que faz também o Brasil vender no mercado interno a preço de exportação. O clima atípico durante todo o ano passado, com a escassez de chuva e geadas em algumas regiões, também é outro fator que impacta bastante nos preços finais. A expectativa do setor é que o cafezinho fique mais caro até março, que é quando o preço deve se estabilizar com um panorama mais detalhado da atual safra. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura informou que os preços mundiais dos alimentos tiveram um aumento médio anual de 28% em 2021. Os alimentos ficaram mais caros em todo o mundo no ano passado. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a comida teve um aumento anual de 28%. Em dezembro, houve uma ligeira queda de 0,9% em relação a novembro, mas uma alta de 23,1% se comparada ao índice de dezembro de 2020. No que diz respeito ao total de 2021, calculando as médias de todo o ano, o índice de preços dos alimentos foi em média 125,7 pontos, o que é 28,1% a mais do que no ano anterior. O preço dos cereais atingiu o maior nível anual desde 2012 e ficou em média 27,2% superior ao de 2020, com um crescimento de 44,1% no caso do milho e 31,3% para o trigo. O índice de preços do arroz, por outro lado, caiu 4%. Já o açúcar subiu quase 30% em relação ao ano anterior e chegou ao maior nível desde 2016. As carnes registraram alta de 12,7%. O setor de máquinas agrícolas cresceu no ano passado. De janeiro a outubro, o aumento foi de 50%, com uma receita líquida que ultrapassa a marca dos 30 bilhões de reais. As máquinas agrícolas são fundamentais para o trabalho no campo e a mecanização destes processos é sinônimo de agilidade e maior rentabilidade para o produtor, que aposta cada vez mais na tecnologia. E como um reflexo dessa alta procura, o setor, é claro, está cada vez mais aquecido. Nesta loja de máquinas agrícolas, a alta demanda é uma realidade. O mercado da agricultura hoje, no Brasil, vive um momento ímpar, né? E isso também deu reflexo no mercado de máquinas. E nós tivemos um crescimento de mais de 100% em relação a 2019. Então, 20, 21, nós estamos crescendo. É um mercado que vem há três anos em alto crescimento. Lógico que tem desafios, né? Desafio na logística, desafio na entrega de componentes, né? Mas nós estamos avançando tanto em market share também. Esta época do ano não é boa somente para as vendas. É que os produtores aproveitam a oportunidade para colocar em dia também a manutenção dos maquinários. Esse é um momento de entre safra, na verdade, de venda de máquinas. E sim, de manutenção de máquinas. Então, assim, nesse momento agora, as máquinas estão sendo revisadas para a colheita. Então, nossa oficina está a todo vapor. Não só as máquinas que foram vendidas, mas também o parque de máquinas já existente, né? No campo, necessitam de manutenção, revisão. Então, a nossa, nesse momento agora, é oficina a todo vapor. Assim como todos os setores do agronegócio, o de máquinas agrícolas também enfrenta alguns desafios. Hoje, o principal desafio são os componentes elétricos, né? A falta de peças e componentes elétricos, isso impede a conclusão na fabricação da máquina, né? Gerar atrasos, a parte de frete também hoje está bem complicada. Nós tivemos que investir bastante em fretes aéreos, fretes dedicados. E isso impacta tanto no custo do equipamento, quanto no tempo de entrega também, né? Isso acaba dificultando você entregar a máquina por falta de componentes. De janeiro a outubro, a receita líquida do setor ficou em 32 bilhões de reais, o que representa uma alta de 50% em relação ao ano anterior. É um crescimento muito grande e se deve basicamente aos preços remuneradores das commodities internacionais e à desvalorização do réu que ajudou isso. E também ao protagonismo que o Brasil tem tomado no fornecimento de alimentos para o mundo. Os bons resultados fazem parte de uma estimativa da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. E não param por aqui. Para 2022, a nossa perspectiva é crescer mais 5%. Vejam que nós vamos crescer em cima de uma base muito grande. Faz cinco anos que nós crescemos consecutivamente. Ou seja, se a gente conseguir crescer 5%, a gente vai ter um ótimo resultado em 2022. Após enfrentar dificuldades no segundo semestre de 2021, os produtores de milho podem respirar aliviados neste começo de ano. Segundo estimativas do CPEA, os preços estão acima da média histórica e a produção deve ter um crescimento de cerca de 34%. A temporada brasileira de milho deve começar o ano com os preços no mercado acima da média histórica. Segundo pesquisadores do CPEA, no primeiro semestre de 2022, os baixos estoques e a demanda firme podem limitar a possibilidade de quedas expressivas nas cotações. Já para o segundo semestre, pesquisadores acreditam que pode haver mais pressão sobre os valores caso se consolidem as projeções de oferta de segunda safra elevada. Por enquanto, as estimativas oficiais indicam produção e exportações recordes no Brasil e também no mundo. No país, a Conab indica a produção total de milho na safra 2021-2022 de mais de 117 milhões de toneladas. Esse número é 34% superior que a temporada 2020-2021. Enquanto alguns estados sofrem com os temporais, a região sul do país enfrenta a estiagem. Mais de 90 cidades do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência, cenário que impacta diretamente nas produções rurais. No Paraná, um novo decreto estendeu a situação de emergência hídrica para todo o estado. Em Santa Catarina, moradores estão sem água e precisam da ajuda de caminhões pipa. No Rio Grande do Sul, 96 municípios decretaram situação de emergência. Essa escassez de água começa a afetar o consumo humano, animal e em especial também a questão econômica do estado, que é a agricultura e pecuária. Esse é o Rio Gravataí, que abastece quatro municípios da região metropolitana de Porto Alegre. De todo o estado, ele é o que mais preocupa as autoridades. A cada dia tem diminuído cerca de 5 centímetros. Isso significa que se não chover de forma consistente na primeira quinzena de janeiro, é possível que a população enfrente racionamento de água. A estiagem persistente também dificulta o avanço do plantio da soja no estado. Não tem umidade no solo e a soja é extremamente exigente por a gente plantar com o solo úmido. Se a gente plantar com o solo seco, ela não germina e perde o vigor. A Secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul vai se reunir com a Defesa Civil e EMATER, um instituto de assistência técnica rural, para definir ações de combate à estiagem no estado. A exportação de soja superou todas as expectativas do setor em 2021. Foram mais de 86 milhões de toneladas embarcadas. Em contrapartida, o milho teve uma queda brusca nas vendas internacionais. O Brasil finalizou 2021 com mais de 86 milhões de toneladas de soja exportadas. Em 2020, o total ficou na casa dos 82 milhões. Agora, o Brasil registra um novo recorde, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Dos 86 milhões, quase 60 milhões de toneladas foram embarcadas à China, principal parceiro comercial do Brasil. Boa parte deste resultado está relacionada à colheita brasileira do grão, no ano passado, que superou todas as expectativas do setor. Já sobre a produção de milho, segundo a Associação, as vendas externas atingiram pouco mais de 20 milhões de toneladas. Fechando assim com o menor desempenho desde 2012, quando fechou em 19 milhões. A produção teve um forte impacto negativo com as adversidades climáticas, com a seca e a geadas. Uma onda de gripe aviária atinge ao menos 15 países da Ásia e da Europa. A Itália é o país mais atingido, com quase 300 casos e 4 milhões de aves abatidas. Em 2021, a China relatou 21 infecções. A Coreia do Sul registrou um surto numa fazenda de 770 mil aves. Essa onda de gripe aviária tem maior risco de passar para os humanos por conta do alto número de variantes. E uma onda de H5N1 fez as autoridades de Israel descartarem milhares de ovos de galinha. A doença matou mais de 2 mil aves em uma reserva no norte do país. Milhares de ovos de galinha foram destruídos em uma fazenda em quarentena em um vilarejo no norte de Israel. O governo tomou a decisão, depois de um surto de gripe aviária, matar mais de 2 mil gros selvagens. A onda de H5N1 tem sido bem mais forte do que normal nos últimos meses. Autoridades acreditam que mais de 10 mil aves tenham sido infectadas pelo vírus da gripe sazonal e interditaram uma reserva natural onde há uma grande concentração da espécie. Israel disse ainda que não descarta uma possível escassez de ovos no país, já que muitas aves vão ter de ser abatidas para evitar a propagação da doença. É raro o H5N1 se espalhar entre humanos, mas já ocorreram surtos no passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus matou até hoje cerca de 450 pessoas, principalmente na Indonésia, Egito e Vietnã, desde 2003. A citricultura deve ter redução de investimento na próxima safra. É o que aponta o último balanço do CPEA. O motivo está na baixa rentabilidade do produto durante a temporada passada. A rentabilidade da laranja na safra 2021-2022 ficou bem abaixo do esperado pelos citricultores, mesmo com os preços mais altos que no ano anterior. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, pesquisas indicam que as expectativas para 2022 são de investimentos limitados na atividade. O que, claro, resultará em diminuições nas áreas de plantio e até mesmo de renovação de pomares. Outro fator que pode restringir os novos plantios é a alta nos custos de produção e de implantação. Por outro lado, os citricultores mais capitalizados estão aumentando os investimentos em irrigação, visando reduzir os riscos climáticos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro registrem uma queda de 1,4% na temporada de 2022-2023, totalizando apenas 374 mil hectares. Já em área de produção, deve ser de 340 mil hectares, uma queda de 1,8% na mesma comparação. A produção de hortaliças em abrigos de cultivo vem ganhando cada vez mais espaço. Essa forma de cultivo dá mais qualidade para toda a produção, além de ser mais econômica para o agricultor. As hortaliças na cidade de Luiz Alves têm uma produção diferenciada. São produzidas dentro de abrigos de cultivo. O Osmar é produtor há mais de 40 anos e aderiu ao abrigo para cultivar cebolinha, salsinha, rúcula e coentro. Praticamente o serviço mão de obra é quase igual, mas aqui dentro já não nasce tanto mato, tanta erva daninha, que daí fica mais limpo e melhora ainda para a irrigação, não usa tanta água nem fora, que tem o gotejo, a fita de gotejo que eu boto ali, menos mão de obra aí dentro. Um dos principais benefícios de produzir a hortaliça embaixo dos abrigos seria que, independente do tempo que faz lá fora, ela sempre vai continuar com a mesma qualidade. Ou seja, as chuvas não prejudicam a produção e nem o sol, queimando as extremidades e perdendo a qualidade da hortaliça. Além de tudo isso, ainda tem um benefício econômico para o produtor. Tem a questão do solo, tem a questão do clima, tem a questão da humanização do trabalho. Então, poderíamos dizer que o trabalho na agricultura, na oleiricultura, ele não para. São praticamente todos os dias, sem folga, durante a semana inteira. Então, você imagine uma temporada de chuva, como recentemente tivemos aqui na nossa região, praticamente dois meses de chuva, se o agricultor tivesse que trabalhar nessa condição. Com a questão do abrigo de cultivo, temos a humanização, como eu já falei, do trabalho. Ele trabalha com conforto. A produção do Osmar fica pronta em aproximadamente 60 dias. O tempo é o mesmo. O que muda é a qualidade. De toda essa plantação, ele consegue aproveitar 100%. A cebolinha, por exemplo, rende 2 mil pacotes a serem vendidos. Além de tudo isso, ainda existe toda a economia em relação aos produtos utilizados, que duram mais tempo no solo. O uso de insumos, principalmente adubo, é muito menor debaixo dos abrigos de cultivo. E isto porque lá debaixo não chove e esses adubos, esses nutrientes que são aportados ao solo, eles não são lavados, não são lixiviados, não são levados embora. Há um diferencial muito grande. As espécies que são cultivadas ali, submetidas à chuva, ao sol, à umidade, elas perdem muita qualidade. E debaixo dos abrigos de cultivo, nós temos um diferencial que isso é bastante minimizado. Os produtores de arroz começaram o ano com os estoques cheios. Resultado da baixa demanda em 2021. E a saída agora pode ser a exportação. A diminuição do consumo do arroz aqui no Brasil e as exportações abaixo do esperado no decorrer de 2021 resultaram em sobras do mercado interno, além de pressionar os valores de comercialização. Segundo informações do CPEA, há dificuldades em encontrar demanda para o produto devido ao baixo poder aquisitivo de boa parte da população. Com isso, no campo, a rentabilidade ao produtor está negativa, inclusive sobre os custos operacionais, o que torna a produção menos atrativa. Com os estoques em alta, o Brasil agora tem condições e necessidade de exportar o produto e atender a demanda internacional. Fator, aliás, que pode sustentar os preços nacionais ao longo do ano. Uma família decidiu abandonar a atividade leiteira. E com a pandemia, eles descobriram um novo mercado a ser explorado. Hoje, eles produzem diversos alimentos para as escolas municipais de São Carlos, no interior de Santa Catarina. Delícias de dar água na boca e que fazem sucesso entre os moradores de São Carlos. A produção da família Lauchner começou em 2017, quando eles deixaram de lado a atividade leiteira e colocaram a mão na massa para preparar produtos caseiros. O foco maior foi depois, quando nós entramos nas festas juninas, daí o pessoal foi, todo mundo sabe, daí foi um sucesso. A primeira vez, acho que fizemos 400 mini pizzas, mas foi assim, vendido super, tudo. No início, eles faziam mais para os amigos, mas a propaganda boca a boca foi tão grande que os negócios só aumentaram. Isso vai de boca em boca, né? Tipo, o pessoal experimenta, diz, ó, a gente comprou lá e estava bom, ou até na merenda escolar, nos kits escolares que a gente entregou, até na feira aumentou muito a venda de bolacha e coisa que a gente entregou, que daí o pessoal, as famílias experimentaram em casa e é bem satisfatório isso, sim. Com a demanda de novas encomendas, os dois resolveram legalizar o negócio. Para isso, procuraram a EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. O que a gente vê, assim, é o acesso realmente aos mercados, né? No caso da família Lauchner aqui, principalmente a feira livre e a alimentação escolar, além de outros mercados que eles podem acessar. E uma tranquilidade também, né, de estar com os produtos dentro, né, de uma legalidade. A questão de rótulos, a questão de embalagens e também a qualidade do produto, né, ter a certeza de que eles estão oferecendo para o cliente um alimento seguro, um alimento saudável. Com tudo certinho, era hora de investir em um novo local de trabalho. Nos dois primeiros anos, todo o trabalho era realizado nesse espaço, que agora virou um depósito. Com a demanda aumentando ano após ano, eles precisaram construir um espaço maior. E agora, todos os pedidos de pães, cucas e doces são feitos nessa cozinha, que foi construída separado da casa. E daqui saem as delícias que são distribuídas para a rede municipal de ensino aqui de São Carlos. Os produtos feitos aqui abastecem as nove escolas municipais e fazem parte da alimentação de mais de 980 crianças. A gente adquire, então, a massa caseira, né, o macarrão caseiro, bolachas caseiras, mini pizza, o pão francês, o pão de milho. Estamos agora inovando com a cuca caseira, bolacha de gergelim também salgada, né, adaptando-se à nova legislação. Produtos caseiros e do campo que estão fazendo parte do lanche de muitos estudantes na cidade. E sabem qual o principal segredo dessas delícias? A Marisa conta pra gente. Amor, trabalhar com amor, fazer com amor, acho que isso é tudo, meu, tu tem que gostar do que você faz, senão nada dá certo, né, acho que é com tudo, né, os serviços, as coisas que tu... Isso tu faz com mais carinho, com mais amor, dá mais certo. É de dar água na boca, né? E olha só, estão valendo desde o dia 1º de janeiro os decretos do governo de São Paulo, com mudanças no imposto de circulação de mercadorias e serviços, em cima do leite pasteurizado, da energia elétrica, carnes, amendoim, malte, sêmens e embriões. A mudança é um pedido da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e reverte os ajustes fiscais feitos em outubro de 2020. A alta nos insumos e as preocupações quanto à economia mundial, devido ao aparecimento de novas variantes da Covid-19, tem impactado no mercado de açúcar também. E as estimativas para a temporada deste ano não são nada animadoras. O mercado interno de açúcar começou um ano em baixa, segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ou CPEA. Além dos elevados custos com insumos importados, das economias doméstica e mundial enfraquecidas, agentes estão atentos às incertezas em relações às variáveis microeconômicas, como o dólar e a oscilação nos preços do petróleo. Ao clima, que pode resultar em uma nova queda na safra e, sobretudo, a temores de que a pandemia volte a impactar as economias mundiais. Neste cenário, as expectativas em relação à produção e ao consumo de açúcar no Brasil estão abaixo das expectativas do setor. Muitos trabalham para a manutenção dos preços no mercado interno. O preço da saca de 50 quilos no mercado paulista iniciou 2022, saindo a R$ 154,82. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Nele você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo. Se você ainda não é inscrito, a hora é essa. É só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, youtube.com.br recordnews, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Você também pode interagir com a gente mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Record News. O número é muito fácil, anota aí. 11-33-00-5555. Através desse telefone, você consegue mandar vídeos, fotos, participar dos nossos programas e interagir com a gente. Mesmo com as adversidades climáticas em 2021, a produção de soja segue em alta. A projeção da Conab indica número recorde nesta temporada, com mais de 140 milhões de toneladas. A temporada 2021-2022 de soja começou com otimismo, segundo pesquisadores do CPEA. A expectativa do setor é de oferta recorde para este ano, além de alta nas demandas interna e externa. O clima favoreceu o início da semeadura e o desenvolvimento das lavouras nacionais nesta temporada. Apesar da baixa umidade no sul do país no último bimestre do ano passado, e o excesso de chuvas no norte e nordeste, os impactos negativos não parecem ser generalizados. Por enquanto, a projeção nacional de soja está projetada em 142 milhões de toneladas pela Conab e em 144 milhões de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ambas as estimativas são recordes. Agora, preste atenção nesse caso. No Pará, mangas ainda na árvore foram etiquetadas para venda. Isso mesmo. O vídeo chamou a atenção dos moradores da cidade de Salinas. A mangueira, que fica em frente a uma padaria, está com todas as frutas com etiquetas com preço. As mangas ainda nem amadureceram, estão na árvore e custam R$ 5,00 cada uma. Elas estão disponíveis para quem quiser comprar. Você arriscaria comprar uma? A merenda em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina ganhou um reforço diferente. É a Ora Pronobis, planta enriquecedora que pode substituir até mesmo a carne. Uma farinha mágica não tem sabor, mas é cheia de nutrientes. É a farinha de Ora Pronobis, que está sendo usada para enriquecer a merenda em escolas e creches de Itapema. Aqui a planta comestível, que tem um alto índice de proteína, é usada no preparo de receitas, como bolos e até patês. E os alunos adoram. Está gostoso esse pão? Uhum. Está muito gostoso. Você não consegue nem parar de comer, é isso? Uhum. A criatividade fica por conta de quem comanda a cozinha da escola. Neste centro infantil, o merendeiro é o José Pedro. Ele faz lanches e refeições para 120 alunos e tem uma tarefa difícil, agradar o paladar dos pequenos. A prefeitura de Itapema, já há seis anos, ela trabalha com a farinha de Ora Pronobis. Tenho algumas receitas, tenho bolo e pão, que já veio do sítio, que eles adquirem essa farinha. E eu adaptei outras receitas, que é um patê de grão de bico e um requeijão também, que eu finalizo ele com a farinha de Ora Pronobis. A farinha de Ora Pronobis, usada nas escolas de Itapema, é comprada pela prefeitura, direto do sítio Flora Bioativas, especializado no cultivo de alimentos orgânicos e plantas alimentícias não convencionais, as panques. Esse sítio fica no sertão do Valongo, no interior da cidade de Porto Belo, e tem 1.600 pés de Ora Pronobis. É uma referência no Brasil nesse tipo de produção. Aqui, a planta é transformada em cápsulas ou moída para virar farinha. Além de fornecer o alimento para as prefeituras de Itijucas e Itapema, o sítio também comercializa para todo o Brasil por meio da internet. A Ora Pronobis é de fácil cultivo e do plantio ao corte leva apenas três meses. Como a gente tem uma... os pesquisadores da Epagre e da Embrapa nos acompanham, isso sempre é verificado. Então, a gente sabe que a nossa Ora Pronobis, aqui do sítio Flora Bioativas, ela tem 24% de proteína. E aí tem o cálcio, tem o ferro, tem os aminoácidos. Então, isso é fantástico para as crianças, né? Pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável mostra que um em cada cinco brasileiros consegue algum tipo de alimento orgânico no país. Pensando nisso, muitos produtores e empresários têm investido cada vez mais nesse conceito. Em Goiás, por exemplo, um restaurante tem uma horta onde o cliente pode escolher a verdura e hortaliça que ele deseja comer na hora. Já pensou sair para almoçar num restaurante bem legal e poder escolher na horta aquilo que vai comer fresquinho e orgânico. Perfeito para quem está apostando cada vez mais nesse estilo de vida saudável. E se tem público para isso, tem gente também investindo no setor. Hoje, a gente tem uma busca cada vez maior por parte de agricultores que estão já cansados do convencional no sentido de alto custo e têm buscado alternativas. Além das questões de saúde envolvidas na produção de alimentos com o uso de agrotóxicos, por exemplo, muitas famílias não querem mais manter a produção dita convencional. Então, muitos agricultores têm buscado essa transição para um sistema de cultivo mais harmônico e menos impactante. O Murilo foi procurado por este restaurante em Abadiânia, às margens do Lago Corumbá 4, para fazer a horta que vai para o prato do cliente. A área de mil metros quadrados já tem 500 plantados. A cada 15 dias é feito o plantio de 1.200 mudas diferentes. O nosso cliente vai comer uma horta do dia mesmo. Então, às vezes, nós não vamos encontrar um alface americano, mas nós vamos ter ele em bailarina lá, vamos ter uma rúcula fresca. Então, a gente sempre vai trabalhar a horta do dia. A proposta deu tão certo e tem atraído clientes em tão pouco tempo que os empreendedores já pensam em levar a ideia para outros projetos. O orgânico está evoluindo cada vez mais. E eu vejo que é um restaurante que veio para ficar assim. Uma imagem curiosa, gravada na Alemanha, tem chamado a atenção ao redor do mundo. Ovelhas formaram o desenho de uma seringa gigante. O fazendeiro, que quer conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, usou ração para atrair e reunir 700 ovelhas e formar essa imagem, que foi gravada por um drone. Bem curioso e interessante, né? E é com essas imagens que a gente encerra o Record News Rural de hoje. Passou muito rápido, né? Mas eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.